É isso que eu vou ceder toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, ver o bem do meu coração Eu volto atrás da minha decisão, ver o bem do meu coração Eu faço tudo que tiver que fazer, pra amar você, pra amar você Só quem tá apaixonado pode aqui morrer, pra ver como eu tô, você não perde bem Me traz de volta o seu amor, me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor, me traz de volta o seu amor É isso que eu vou ceder toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, ver o bem do meu coração E você pode até de volta o seu amor, me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor, me traz de volta o seu amor 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 Nenh improving فيها Tudo por causa de um brinde, de uma desgramada Que era pra garragar, pra não se aceitar E foi só eu falar, eu não queria mais, eu ia ser fiel Pra minha mulher receber, fotos e vidas de amor no hotel Me destruiu a minha viada, me destruiu a minha casa E olha o estrago que eu faz, me rapariza apaixonada Me destruiu a minha viada, a minha casa E olha o estrago que eu faz, me rapariza apaixonada Vem descendo, vai se abalhar, até o braço é só de amanhã que é minha Mais uma Dona e Tecla Vem comigo, menina, pra zona rural Vou sair da rotina dessa capital E de farol fechado, trânsito parado E de céu embaçado, de poluição Vem pro meu futuro, respirar o amor Do meu sedão E lá no céu, as estrelas, dá pra se ver E a lua, iluminando a noitezer E ao som dos passarinhos, amanhecer Cenário perfeito pra amar você E lá no céu, as estrelas, dá pra se ver E a lua, iluminando a noitezer E ao som dos passarinhos, amanhecer Cenário perfeito pra amar você E essa pisadinha no banheiro O pipô das maquejadas Vem comigo, menina, pra zona rural Vou sair da rotina dessa capital E de farol fechado, trânsito parado E de céu embaçado, tudo em poluição E de céu embaçado, tudo em poluição Vem pro meu futuro, respirar o amor Do meu sedão E lá no céu, as estrelas, dá pra se ver E a lua, iluminando a noitezer E ao som dos passarinhos, amanhecer E ao som dos passarinhos, amanhecer E ao som dos passarinhos, amanhecer O cenário perfeito pra amar você Chama, a gente toca Alguém me fez, eu desacredito aqui seja No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim É enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é isso Eu não tô pronto pra me escutar Fiz o que prometa me amar Fiz o que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô dovidando de você Mas se for amor vai entender E se for nada certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar A chama Alguém me fez, eu desacredito aqui seja Que no meu coração curar E é por isso que eu tô assim É enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é isso Eu não tô pronto pra me escutar Fiz o que prometa me amar Fiz o que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô dovidando de você Mas se for amor Vai entender E se for nada certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar E o meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Sucesso pra rapaziada Mariana e de vizinha Qual é o meu lugar a carreira Não tinha como não se enregar Não tinha como não se apaixonar Por um dia no Goiás Na sua casa Na sua cama foi a magia A pele fez o seu bom dia Coração Nossa vida Olha você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogando aos seus pés Eu me canto com você E você com mais de dez Olha você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogando aos seus pés Eu me canto com você E você com mais de dez Carinha de bebezinha Qual é o meu lugar a carreira Não tinha como não se enganou Não tinha como não se apaixonar Eu te amo No Goiás Na sua cama foi a magia Na sua cama foi a magia Acreditei no seu bom dia Coração Não sabia que era só mais um Na sua lista De transição Olha você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogando aos seus pés Eu me canto com você E você com mais de dez Olha você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogando aos seus pés Eu me canto com você E você com mais de dez Isso! Eu vou querer abençoar com Deus Minha pisadinha do laqueiro O pipoca das arquejadas Anderê 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 Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu vou dar horas pra te encontrar O café esfria Não sei garrafar Meu sentimento nasce Cresce e acaba E o tempo vai passar E o vento leva tudo E não duvido E não duvide nunca Que eu amo você E mais só de amor Ninguém consegue sobreviver E eu E eu E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô em demora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da foda E fique claro pra você Que agora vai ser Pra valer E aí E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô em demora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da foda Não precisa me acompanhar E fique claro pra você Que agora vai ser Pra valer Agora vai ser Pra valer E puja agora em tecla Eu vou me dar um tempo Ajeitar as minhas composões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo o tempo, o tempo, o tempo Esperando aqui nesse sofá E quantas horas pra te encontrar E o café estriga O cigarro abasta O sentimento nasce Regressa e acabe O tempo vai passando E o vento levando dor E não duvide nunca Que eu amo você E mais só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô em demora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da foda E aí E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô em demora Eu já tô em demora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da foda E aí Fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eu já tô em demora 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 Isso é um amor, dê cama e mais nada além disso Ai ai Essa übers aí É um Deus e depois você vai Eu já tô em demora Eu já tô em demora É isso E de uma reta ainda com você É um Deus e vem primeiro Então eu já tô em demora Isso é um amor e cama e mais nada além disso Você me usa e depois A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe do que eu tô falando A gente não tá certo, mas a gente não é melhor De tanto eu abri na mesma terra que ela quebrou De tanto dó da lenha na rogueira lavagou Mas tem o meu papo que ainda é sempre Não sei se você vai poder Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso E de uma recaída com você sem compromisso E só na dor de cama e mais nada Além disso, ai, ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso E de uma recaída com você sem compromisso E só na dor de cama e mais nada Além disso, você me usa e depois você vai Só na dor de cama e mais nada E só na dor de cama e mais nada E só na dor de cama e mais nada E aí Alô meu parceiro Carlinhos, Magnata, tamo junto hein Ô que canção meu rei O nome da canção é Burguesinha Sobrou dois gelo marrento E ela moderna assim Morando em apartamento Uma tentação que não tem fim E eu moro no meio do marido Morando em minha paixão A roça que escreve de tal Mas pra ela não dá não Então procura outro burguesinha E tem de carro, luxo e piscina Então procura outro burguesinha E sempre, sempre vai ser minha cena Então procura outro burguesinha E tem de carro, luxo e piscina Então procura outro burguesinha E sempre, sempre vai ser minha cena Então procura outro burguesinha E sempre vai ser minha cena Eu moro no meio do bando, o dado é minha paixão A roça que serve de carro, mas pra ela não tá não Então procura outra burguesia Medite carro, luxo e piscina Então vai, então procura outra burguesia Que sempre, sempre vai ser minha cena Então vai, então procura outra burguesia Que tem que ter carro, luxo e piscina Então vai, então procura outra burguesia Seu simples, sempre vai ser minha cena Então vai Oh, oh, oh É pra rocar o baridão aqui Oh, oh, oh Essa brindadinha não aguente Não quero mais amor e duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje eu cá parece que sou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter que fazer o seu amor Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir E chega de romance, confidei ao senhor E você vai ser minha roça e confidei ao senhor Entrando no carro e o senhor Entrando no carro e da jantar E vou jogar em beclas Meu nome dele é Vicente Guita Tamo junto Não quero mais amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje eu cá parece que sou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter que fazer o seu amor Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir E chega de romance, confidei ao senhor E você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir E chega de romance, confidei ao senhor E você vai ser minha rapariga oficial E você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir E chega de romance, confidei ao senhor E você vai ser minha rapariga oficial 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 O vaqueiro está aqui. Bota pra tocar no paredão. E o vaqueiro está chegando. E agora do volume 3. Certo, certo, vou partir pro desmantelo. Eu vou beijar na boca, bebe e gastar dinheiro. A bagaceira começou e não tem hora pra parar. Se você quer dançar, piseira, vem que eu vou te ensinar. Esse swing é envolvente e vai bater no paredão. As novinhas tudo doida batendo o bumbum no chão. Esse swing é envolvente e vai bater no paredão. As novinhas tudo doida batendo o bumbum no chão. Então receba, receba. Hoje eu vou pro boteque, enchei a cara de cerveja. Então receba, receba. Eu vou curtir na sexta, volto na segunda. Bota pra tocar no paredão. Bota pra tocar no paredão. O baqueiro está chegando. Chama a ricafé que essa é hit. Avisa as novinhas que o boiadeiro chegou. Me chamam de patrão, sempre com dinheiro no bolso e só andando de carrão. Por onde eu passo é pra chamar atenção. As gatas ficam doidas na pegada do barão. Me chamam de boiadeiro, me chamam de patrão. Sempre com dinheiro no bolso e só andando de carrão. Por onde eu passo é pra chamar atenção. As gatas ficam doidas na pegada do carrão. O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou. Com o carro cheio de rapariga e doido pra fazer amor. O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou. Me prepara, novinha, que hoje eu tô no terror. O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou. E essa é o ofereço do meu parceiro, Rogério Senna, lá em São Paulo. Tamo junto! E o nome dele é Alex Vuga, o Moral de Marra Bahia. E o nome dele é Alex Vuga, o Moral de Marra Bahia. E esse é pra bater no paredão, papai. Mais uma da nossa autoria, chama! Chamei o meu amigo, pra nós ir no piseiro. Hoje vai ter bagaceira, hoje vai ter desmantelo. As ovinhas todas doidas, descendo até o chão. Vambora pro piseiro, pode ligar o paredão. Bora, 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 bora pro piseiro. Hoje eu não limpo pra nada, quero beber, gastar dinheiro. Pisa, o boiadeiro esportivo. E essa eu ofereço pros meus amigos, Batinha e sua esposa, Jô. Lá do salão, ele e ela. Tamo juntos! Alô meu parceiro Reginaldo, lá da distribuidora MR. Chama na bota, papai! Quando chega fim de semana, não quero ficar em casa. Saio junto com os parceiros, pra curtir na reboada. Eu vou entrar na bebedeira, não tenho hora pra sair. A alogação sai, mas cerveja aí. Coloca o uísque na mesa e bota pra tocar. Aquele piseiro animado que a galera quer dançar. Eu não ligo pra nada, se a mulher vai me deixar. Basta só uma ligação, que a outra vem me encontrar. Eu vou pra bagateira, eu vou pra bagateira. Eu vou beber e namorar. Eu vou pra bagateira, eu vou pra bagateira. Eu não tô nem aí, se a mulher vai me deixar. Eu vou pisar. O vaqueiro esportivo. Bota pra tocar no paredão. Isso é pisada de vaqueiro. E essa é o oferecimento do meu parceiro. Tenor, Daniel e Elton Souza. Do canal Music Entretenimento. Tamo junto! Eu te quero uma ligação, pra me explicar o que aconteceu. Te chamei pra barra do vaqueiro, mas você não apareceu. Mais carinha de safada, é pra tentar me provocar. Teu sorriso é lindo demais. Fez o vaqueiro se apaixonar. Vem morena, vem picar mais eu. Bora pra farra do vaqueiro. E hoje é só você e eu. Pizarra do vaqueiro. O vaqueiro esportivo. E essa é mais uma da nossa autoria. Vou chamar a galera pra gente. Porque mais tarde, hoje a noite promete o piseiro. Por sacanagem, o meu sorriso está pesado. No grado do paredão. Mas o bingo vai descendo, batendo o burro no chão. Toca o meu piseiro. Toca o meu piseiro. Aí que o vaqueiro escolhido por Deus. Tá por aqui. Toca o meu piseiro. E não fique parado, não. A poeira está levantando. E meu piseiro é só pressão. Pizarra. O vaqueiro esportivo. E esse é o ofereço para os meus parceiros da banda. Regaço do forró. Tamo junto. Hoje eu vou sair, bebê e rapariga. Eu quero é me divertir sem ninguém me atrapalhar. Meu celular tocando nos grupos de WhatsApp. E as cartas me chamando pra gente. O que mais tarde. Hoje eu vou sair, bebê e rapariga. Eu quero me divertir sem ninguém me atrapalhar. Meu celular tocando nos grupos de WhatsApp. O WhatsApp é as gatas me chamando pra gente. O que mais tarde, cachaça e paredão. Piseiro e mulher. Hoje eu sou solteiro. Um pó de volta a fé. Eu vou tomar todas, quero um parro e curtição. Novinha, avisa as amigas. Chegou o patrão. Chegou o patrão. Chegou o patrão. Com o bolso cheio de dinheiro e ostentando o picarrão. Chegou o patrão. Chegou o patrão. Bota a pisada de vaqueiro pra socar no parro. Pizarra. O vaqueiro. E esse eu ofereço pro meu parceiro, Joelton. Lá da Vega JP. Tamo junto. Com o índice de estúdio. Grazando a galera. E o nome dele é... R. Café. O cara dos bintos. Me chamam de gigolô e de cabalho esmantelado. Vou cair na bagaceira como a gata do meu lado. Tô todeiro nanás de hoje. Ninguém me segura. Não existe mulher velha. Existe mulher madura. Quando eu chego no piseiro, a mulherada fica louca. Tô gamado nas alvinhas. Tô gamado nas alvinhas, mas eu gosto é das coroas. Quando eu chego no piseiro, a mulherada fica louca. Tô gamado nas alvinhas. Eu gosto é das coroas. Eu gosto é das coroas. Panela velha é quem faz comida boa. Eu gosto é das coroas. Eu gosto é das coroas. Panela velha é quem faz comida boa. João, famosinho de Barra Bahia. E sua esposa Camila. Tamo junto! Eu cheguei lá na festa, foi muita diversão. O povo todo animado, curtindo o piseirão. Eu já tô do alegre, toquei minha pisadinha. A festa foi animada até amanhecer o dia. Eu cheguei lá na festa, foi muita curtição. O povo todo animado, curtindo o piseirão. Eu já tô do alegre, toquei minha pisadinha. A festa foi animada até amanhecer o dia. Toca, toca a minha pisadinha. Toca, toca até amanhecer o dia. Toca, toca esse piseiro estourou. Joga água no terreiro que a poeira levantou. Toca, toca a minha pisadinha. Toca, toca até amanhecer o dia. Toca, toca esse piseiro estourou. Joga água no terreiro que a poeira levantou. Pisa. O baqueiro esportivo. E essa eu ofereço. Especialmente para a minha mãe. Só restaram só lembranças do que a gente viveu. Você era todinha minha. E eu era todinho o seu. A solidão tomando conta. Bagunçando o meu coração. Ando triste e abandonado. Sofrendo por essa paixão. Você é meu amorzinho. Você é meu amorzinho. Eu quero te amar pra sempre. Eu quero ter você pra mim. Pisa. O baqueiro esportivo. E essa é pra bater no coração. O baqueiro também fala de amor. E essa eu ofereço pra minha esposa Líria. Saí da cidade e vou voltar lá pro interior. Tô com saudades do meu amor. Que foi embora e nunca mais voltou. E me deixou um buraco enorme no meu coração. E hoje eu vivo nessa solidão. É por causa dela. Me fazer sofrer. Por me fazer chorar. Por me fazer beber. E ficar jogado na mesa do bar. Pisa. O baqueiro esportivo. E essa é mais uma da nossa autoria. Alô meu parceiro. Félix da mídia. O moral de Chique Chique. Alô meu parceiro. Marciel. Lá do Boteco União. Tamo junto. Hoje vai ter festa de vaquejada. A galera tá reunida. Vamos cair na gandaia. E hoje eu não quero saber de nada. Liga o paredão. Que hoje o Chico autistala. Hoje vai ter festa de vaquejada. A galera tá reunida. Vamos cair na gandaia. E hoje eu não quero saber de nada. Liga o paredão. Que hoje o Chico autistala. Pode mandar avisar. Que a noite vai ter desmantelo. Todo mundo animado pra dançar. O meu parceiro. Pode mandar avisar. Que a noite vai ter desmantelo. Todo mundo animado pra dançar. O meu parceiro. Hoje tem. Hoje tem.